Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais vídeozinha pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Dwight, eu to gravando esse vídeo no dia 24, na véspera de natal, quando ele for sair já vai ter passado uns dias aí do natal, aí eu to com esse gorrinho aí, esse gorrinho de natal aí, só pra estar a caráter nesse dia que eu to gravando, fechou mano? E eu trouxe duas partidinhas muito legais, do jeitinho que ser gorrinho, sabe aquela partida que você nem vê passando, porque tá muito divertido, eu fiquei editando aqui a partidinha, nossa mano, na moral, muito bom, as partidas tão muito legais de te ver, eu juro mano, tá muito bom. Eu to aqui com essa build, tá bom, que é a build que eu queria te trazer aqui, pra dar aquela brincadinha, esse vídeo não é focado bem numa build, mas sim, dá uma brincadinha de sorvete, porém eu to usando essa build, que ela é muito legal, muito boa e muito divertido de usar também, que é a build do Fast Vault, e essa build consiste no... Dead Hard, tá bom, que é um perk de exaustão, e depois que eu uso esse perk, eu tenho que usar ele só depois de 40 segundos, tá bom, e pra carregar a exaustão eu tenho que tá andando, se eu tiver correndo, eu tenho que tá andando, ou para, se eu tiver correndo ele não vai carregar a exaustão, tá bom? É, ele é uma exaustão porque esse perk é muito forte, tipo, quando você tá machucado, você pode dar um sprintzinho pra frente, daí você pode escapar da porta do killer, chegar em uma jornada mais rápido, uma paris mais rápido, então é tipo uma segunda chance esse perkzinho, tá ligado? Então, ele é muito bom, velho, é o melhor perk de survival aí, na minha opinião. Aqui eu vou com o Spiney Teal, tá bom, que toda vez que o killer tá olhando na minha direção, esse gatinho liga aí, esse perk liga ali pra mim, e eu sei que o killer tá olhando na minha direção, então se for um killer de stealth, eu já sei que ele tá vindo até mim, então já vá, tá ligado? Mas não tô usando ele pra isso, tô usando ele porque ele faz ações mais rápido também, quando ele tá ativo, né, quando o killer tá olhando pra mim, e eu tô usando mais porque ele pula a janela mais rápido, tá bom? Então, mesmo não estando machucado, eu vou pular a janela mais rápido, se o killer estiver me olhando, geralmente vai tá, porque é a gente fez o que ele vai tá olhando pra você, né? Então, ele dá uma boa salvada aí em várias ocasiões, mano. E aqui pra combar com o Spiney Teal, eu vou com o Resilience, que quando eu tô machucado, eu pulo a janela 9% mais rápido, além de fazer gerador, tamanho, um monte de coisa, igual o Spiney Teal também, tá ligado? Só que a diferença dele é que eu tenho que só tá machucado, que não precisa tá me olhando, então os dois combam, então esses dois combos aí é pra poder pular a janela super rápido, tá ligado? Então, funciona mais sim, vão ver que funciona perfeitamente bem, nesse videozinho, nessas duas partidas aí, mano. E aqui eu vou com o Iron Will, tá bom? Que eu acho que é o meu perk favorito aí, velho, mais do que o Dead Hard até, mas depende, eu não sei, mas esse perkzinho aí, eu não vivo sem ele, ele é muito bom. Então, basicamente quando eu tô machucado, eu não gemo, então eu posso contornar loopings, é, sem eu querer saber a minha direção, salvar na lanterna também, então é, é interessante que ele não poder me ouvir, tá ligado? E aqui eu vou com a lanterninha roxa com as duas baterias ali, na primeira eu fui com a bateria verde e o filamento, que são os melhores addons, porém acabou aqui então, então pra ilustrar eu tô usando as duas baterias aí, que tem a mesma função, só que o outro é mais eficiente só, pra poder durar mais tempo a lanterna. Fechou, mano? Que engraçado no WhatsApp, acabou com o meu início de vídeo, uma coisa aí. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Sorvável gameplay, mano. Colar em gerador aqui é de enrush, parceiro. Não é não? Eita, é uma hantress. Ela já tá vindo aqui. Ela já tá vindo aqui. Meu Deus do céu. Corre, filho. Corre, filho. Ela tem olho azul, ela tem no edge, mano. My God. My God, man. Vai pulando ali, foda-se. Não quer nem saber, velho. Ela não tem estadão, miguinha, por favor. É só o que eu te peço, que você não tem estadão. Ela tem ruim. Meu Deus, o cara é um deus, velho. Oi. Nossa. Taquei. Taquei. Não dá pra salvar nem ferrando. Nem ferrando. Ela olhou pra parede, velho. Não acredito. Vou ficar em gerador enquanto isso. Mas ela vai vir pra cá. Não vai ter jeito, mano. Acho que o ideal é sair vazado daqui, velho. Pra ser sério, o bagulho, acho que eu vou vazar mesmo. É bom que eu vejo a outra vez da parede. A Fang tá com um perkezinho lá, ó. Caralho, isso é muito OP, mano. Loupar perto do gancho é muito OP. Essa jangonjinha aqui tá extremamente OP agora. Vou fazer um pouquinho de gerador e salvo ela, mano. Acho que vou fazer isso. There we go, velho. Ou não. Ela tá voltando? Vou salvar a Fang agora, velho. Acho que ela foi lá no David, velho. Na lenda lá. Tô bora, mano. Vem, miguinha. Bora, miguinha. Rala, miguinha. Rala, miguinha. Bora fazer gerador, velho. Jane Rush, mano. Eita. Nois, finguinha. Só bora, mano. Acabamos o gerador. O velho acabou naquele lado. A gente acabou desse. Isso é bom. É bom separar o gerador. Acabar o gerador de que tão um longe um do outro. Pra não sobrar o gerador tudo perto, velho. Meu Deus, ele caiu ali. Será que eu chego a tempo? Droga, velho. Ele é muito, mas não deu. Vou fazer esse jang aqui por enquanto só. Que se ela vem aqui, ferrou, velho. Ela realmente tá vindo aqui. Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Ela tá vindo em mim ainda, será? Pelo visto, ela tá, mano. Eu vou pular aqui pra ela vir em mim, irmão. Eu vim aqui, miguinha. Cadê você? Cadê você? Huntress? Ah, ela deve ter voltado no gancho, então. Vou voltar lá pra salvar os caras, velho. Ah, o cara salvou ali. Ela deve ter voltado. Provavelmente ela voltou, velho. Não teria sentido ela não vir em mim, nem neles. Ela deve ter ido em alguém. Ela tá lá. Pô, eu vou ficar por aqui, mano. Se ela me ver, ótimo. Eita. Ótimo não tanto. Ai. Ai. Meu Deus. Aqui não tem como acertar machado, não. É impossível. Ai, não. Fiz bosta. Nossa senhora. Fiz muita bosta, velho. Eu vou dar a volta por aqui, velho. Vou dar a volta por aqui, na moralzinha. Ai, que susto, mano. Caranho. Que isso, velho. Eu tomei um susto, mano. Caranho. Caranho. O cara destruiu o tato. Eu tomei um mau cagado na minha vida, mano. Festival de Survivor. Derribora. Eu nunca acabo de pegar aquela janela ali direta. Eu vou virar aqui. Eu acho melhor. Merror. Será que eu pulo? Ela nunca dá a volta, né? Agora eu vou pular. Agora eu vou usar o Dead Hard. E vou pular de novo. Puts. Meu Deus, eu não bloqueei esse nunca. Vai dar a volta por aqui, meu Deus. Onde eu quero pular? Eu vou pular aqui. Uh! Festival de God. Correr pra lá agora. Ver se tem uma palestra aqui. Tem. Nice demais. Bora, velho. Conseguimos sair vivo dali, mano. Tem que prestar mais atenção. Porque ela dá muito double back, tá vendo? Ela toda hora volta. Tem que prestar muita atenção nela, velho. Muita atenção, mano. Vou comer o máximo de tempo aqui possível. There we go. Vai se tacar. Vou cegar ela pra ela não dar a volta. Ela querer quebrar. Nice. Agora bora pegar a Jungle Jean, velho. Então bora. O cara, o cara chamando o Killer, né, velho. O cara chamando o Killer. Eu vou vir... Ah, aqui não tem palestra. Que bosta, velho. Espero que ela não venha em mim, senão eu vou morrer aqui, velho. Mas agora eu acho que ela iria sair de mim mesmo. Não faz sentido ela ficar mais tempo ali, velho. Perdeu muito tempo ali comigo. Não sei como não acabaram todos os geradores. Por muito tempo mesmo. Ah, bora arrochar essa pema aqui então. Me relaxa aí, miguinha. Fiquei, né, miguinho, quer dizer. Fiquei, né, não pode ficar machucado, não. Ok, curei ele. Ele me curou. Bora arrochar o gerador, velho. Eita, ela derrubou a Minazinha ali. Pelo menos a gente acabou o gerador. Queria salvar, mas não vai dar. Ela caiu na pallet, velho. Que bosta. Será que se viu uma lanterna... Ah, lá vai ali. Pode te crer. Droga. Será que ela não me veja aqui, mano? Eita, a Mina já morre. A Mina já morria, mano. Meu Deus do céu. Nem ferrando, velho. Acabaram o gerador, pelo menos. Eu sabia que ela ia bater, eu sabia. Não, é, você acha que ela vai vazar de mim agora ou ela vai ficar? Tô preocupado agora. Onde que ela tá? Where she is, man? Pula. Rala. Ah, tá com o Brutal. Ai, meu Deus. Onde é que tá essa porta, velho? Vou correr pra cá. Aqui não, aqui eu já quebrei. Aqui já tá aqui o pallet, tá? Então eu vou lá pra perto da porta. Agora não posso eu cair. Eu não posso cair longe da porta, não, velho. Tá, eu queria ficar com ela pra os caras conseguirem abrir a porta de boa, mas ela foi esperta e saiu de mim. Aí não faz sentido ela ficar, tá ligado, velho? Já errou, amiguinha. Vou correr na... Pra as portas agora, velho. O que tá acontecendo? Vai que ela derruba alguém. Eu tento salvar na lanterna. Vamos ver. Vamos ver a porta se vai dar. Ah, já abriu a porta? Ok, nice. Será que ela vai conseguir pegar alguém? Vai conseguir pegar... É eu, quer ver? Vai conseguir pegar... É eu. Eita. Eita, meus amigos. Eita, meus amigos. Eita, meus amigos. Corre pra caralho, velho. Ela não acertou o machado, então eu não sei se ela tem estadão ainda, pra ser sincero, viu, mano? Ok. Vamos loupar um pouquinho, Huntress? Bora dar uma loupadinha, Huntress? Not today. Not today, not. Ela vai dar volta por ali que eu já vi. Ops, sem querer, sem querer. Sem querer. Sem querer, Huntress. É brincadeira. Morri. Toma. Toma essa cegada aí. Você tá maluco, mano? Você tá maluco? Toma. Gigi, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Eu tinha botado a Fernanda pra cair milharal de novo, porque eu amo milharal. Eu tenho pegado o mapa bosta, um doctor. Mas botaram o Mac Miller e eu tô feliz também que eu gosto muito desse mapinha aqui. O Mac Miller adoro, velho. Queria que ele me achasse logo, sabia? Mano, pra pegar uma X mais rápida. Ou ele vai me achar agora. Que eu vou gritar aqui, mas se bem que o cara gritou lá mais perto dele, então ele vai promover naquele cara. Eu vou fazer o gen aqui, então, enquanto isso. Só bora, velho. Enquanto ele não vence, ele vir em mim. É a vida, mano. A gente corre pra onde? Tem um looping lá. A gente tem que sempre visualizar o looping, tá vendo? Tem um looping lá, que é uma palha de gen. Ali tem a Shek. Ali tem uma jungle gen. Tá bem bom esse RNG aqui. Bem bom mesmo. Pra lá. Tem outra jungle gen, eu acho. Pelo visto isso é muito bom. Ali tem uma Tewall, tá? Tem que ver. Tem que visualizar. Visualizar esses loops assim no início é muito importante, velho. Tá ligado? There we go. Conseguimos acabar. O cara tá lá em teaser. Vou tentar ver se eu consigo salvar alguma coisa, talvez. Vamos ver. Tá por aqui, ok. Não vou aparecer pro Dock ainda não. Tomar cuidado. O cara tá segurando ele bem até. O Dock tá dando molinho de ficar querendo ir nesse cara. Aqui, a palha já foi dropada. Tem que me ligar nisso também. Porque eu visualizo os loopings, mas um deles pode já ter sido gasto, né? Então não pode dar mole. Se pá que ela vai cair agora... Deixa eu ver. É, não. Ela tem dead hard ainda, mandou bem. Então não vai cair. Ok. Tá mandando bemzão. Ela só vai, mano. Agora ela vai dar volta por aqui, né? Ok. Ela vai talvez correr pra palha de... Não, ela vai correr pra janela de novo. É meio arriscado ela fazer isso. Droga. Agora ele vai vir em mim, ó. Tudo bom? Ah, não tinha nem como, véi. Ah, já olhou muito pra parede. Não tem nem como fazer nada, véi. Tá doido, meu irmão. Vou seguir. É só de birra. Só de birra. Ui, tô brincando contigo, pô. Tô brincando contigo, pô. Brincadeira contigo. Tô metendo o pé já, pô. Tô metendo o pé já com o meu gorrinho, pô. Tá louco? Tá louco? Tô gravando esse vídeo no dia 24, mano. Então é véspera de Natal. Eu tô aqui. Ah, caráter. Mas quando o vídeo sair pra vocês, eu já vou ter... Já vai ter passado o Natal já. Eita. Será que ele vai vir aqui? Em mim? Ou ele vai nela? Acho que ele vai vir em mim, viu? Ah, não. Ele ficou nela. Ela ficou na check. Ele ficou. Mas é porque ele é um dock, né? Ele tá com um addonzinho lá de dar o choque rápido, viu, mano? Já vi, ó. Addonzinho que eu uso. Esse addon é super forte, mano. Esse addon é surreal de forte, na moral. É uma covardia esse addon, véi. Na moralzinha. Bom, vou lá salvar a mina então. Deixar a outra ali na chase. Ele não vem em mim. Então a gente aproveita pra salvar, fazer um gen. Se ele vem em mim, ok. Ele tá vindo em mim, mano. Eu vou ter que salvar ela por causa do... Por causa do estrogão, né, velho? Se for aquela aí, entra lá no estrogão, né, mano? Aí não vale a pena. Eita, cara. Eu vou correr retom pra lá logo, mano. Vou ficar ali não. Não vale a pena. Não vale nem um pouquinho a pena. Vou dropar diretão já. Agora eu vou vazar, velho. Eu vou vazar. Não vou ficar ali, não. Ele é um dock, velho. Não pode dar mole pra dock, não. Tá vindo em mim, ele? Será que ele vai... É, ele vai querer ficar em mim. Ele derrubou a mina só pra ganhar tempo, então. Ok, ele vai comprar a chase comigo. Der we go, então. Ele tá balançando a cabecinha. Balancei junto também. Eu vou dar volta por aqui, por trás que eu não sei onde ele tá, de fato. Pra ser sincero com você, irmão. Tá, agora eu sei. Nice. Ele realmente veio por ali, meu Deus. Dá o choque aí. Obrigado. Ele dando choque, ele perde um pouquinho de velocidade. A gente pula, tranquila. Não, 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 não. Não, não, não. O cara tá achando, mano. Eu vou vazar dali, na moral. Eu tô com a red light dele o tempo todo, mano. Eu vou vazar pra pegar uma paletezinha mais suave. Ok, não deu. Tudo bem, é a vida. Ele realmente pulou aqui. Ainda bem que não acertou o choque, Nice. Agora ele vai dar o chocão pra lá. Não, ele vazou de mim, Nice. Tamo junto, barrilzinho. É nóis, velho. É nóis, tamo junto aí. Vou até ficar aqui nele. Ó, aqui acabamos a riozinha. Então só bora que foi esse gen, velho. Ok, conseguimos acabar o girador antes dele chegar. Perfeito. Agora ele tá vindo aqui, filho. Agora ele tá vindo aqui. Ele vai dar a volta por ali. Ele não é bobo. Já vou pular aqui já que nós não é bobo, né, mano. Ele não é bobo, mas também não sou, né. Ele vazou de mim. Ele não vai querer ficar aqui em mim, não. Caraca, pega ele. Pega ele. Pega ele. Tô brincando contigo, hein. Brincando contigo, hein. Nada pessoal, hein, mano. Vai lá pra lá, Doc. Vai lá no cara. Tô tranquilo. Falta um gen. Se pá, os caras vão lá fazer. Salvou lá. Agora tá rodando junto. Ele deve encolar em algum gen. Eu não preciso agora ir pra gen. Agora eu vou ficar por aqui. Pra ver se eu consigo, sei lá, tancar o risco pelo Dwight ou salvar ele, né. Com a lanterna. Os caras só caem na parede, pô. Os caras só caem na parede. Cadê ele no nome de Jesus? Ui! Vou dar rota por aqui. Ele vai querer dar outro choque agora. O Wich não pega não. Tô com o Spine 2. Spine 2 God, velho. Spine 2 é God demais. E agora que eu não sei onde ele tá. Ele vai vazar só? Vou salvar o cara aqui então. Não entendi. Ele só saiu embora. Ele deixou... Ele preferiu ir no gerador. Pode crer. Ele fez uma boa play, mano. Até. Ele preferiu ir em gerador. Mas na real não tinha ninguém em gerador. Só tinha aquele cara talvez ali. Ele fez certo. Porque vai que o gerador tá acabando, né. Ele não quis arriscar. Ele só vazou. Não perdeu o tempo ali comigo, não. Eu tava ali pra isso. Pra distrair ele. Enquanto os caras fazem gerador. Ele realmente tava quase acabando aqui, ó. Ele fez uma excelente play agora esse dock. Mandou bem, velho. Só que agora eu tô no gerador, né. Vamo lá. Mano, eu vou ter que salvar o cara. Eu vou ter que tancar o hit pelo cara alguma coisa. Porque eu acho que aquele cara já morre. E... Ele é até um inscrito meu. Porque ele falou lá no lobby comigo. Então eu vou... Vou tentar... Salvar ele. Não deu tempo, amiguinho. Me desculpa. Me desculpa, amiguinho. Double lanterna, vai. Toma! Tá, desculpa. Tem um ganchinho ali, velho. Vai lá fazer o gen. O cara tá lá no gen? Tá lá no gen, pelo visto. Ela não morre, não. Então tá safe. Achei que poderia ser a última, mas não é, não. Não, 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 não. Eu vou gritar. Entrei no level 3, babácula. Esse ador é muito forte, mano. Você fica com a red light, fica com o rádio terror dele e tu não vê nada, velho. O cara tá lá no gen, tá vendo? É isso. É isso que eu queria. Nossa, que susto que esse clone me deu, mano. Meu amigo. Acabou o gerador, nice. Ele vai ter outra pessoa. Vou salvar essa mina aqui, então. É que eu não posso salvar enquanto eu tô no level 3, mano. Derr, go, amiguinha. Não posso te healar ainda, não. Tem que salvar o cara. Tem que salvar o cara. Ah, não, mas não tem ninguém mais o cara. Eu posso te healar, sim. Deixa eu te healar. Let me heal you. Ok, eu não posso mais. Ele vai nela. Boa. Droga, velho. Quase que ele toma, mano. Quase, velho. Vai pra caralho, mano. Eu vou lá pra check agora, eu acho, viu? Eu vou lá pra check. Isso bem que é bem arriscado. Eu vou ter que usar o rádio no choque dele pra poder pegar a janela. Já pula de novo já. Nice. É assim que conté era um dock, mano. Ele vazou de mim? Vazou. Pelo visto ele vazou. Ok. Nice. Nia. 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 Nossa, ele tinha a DS. Nice. Eu achei que ele ia morrer. Eu tava tristinho já, mano. Vai me heal a raiva do que eu preciso salvar ele. Eu preciso salvar ele. My God. Vamos dar block. Vamos dar block. Salva ele, mano. Corre. Cadê eles? Abriu a porta. Abriu a porta. Será que vai vazar? Será que vai vazar? Vazou? Vazou? Não. Não vazou. Não vazou. Dá block. Dá block. Heal a ela. Não deixa. Não deixa. Ele não conseguiu pegar. Desligou o teclado. Tô brincando com vocês, mano. Que isso? Olha a da terra, velho. GGzão, mano. Cara, essa partida foi divertida. Eu geral consegui fugir. A mina tinha a DS. Foi nice, velho. Nossa, o DS é 32, velho. Porque o cara pegou ela muito tempo depois. Ainda tinha a DS, velho. Nice pra caralho. GGz, mano. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Foi bem divertido as duas partidas. Espero que tenham se divertido aí. Saiu um tempinho que eu não trazia a Play de Survivor aí, né, velho? Então tá aí. Tá bom? Vou tentar trazer mais vezes aí umas Play de Survivor, que é sempre muito divertido. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.